Boa tarde, o Baronil já vai entrar aqui, ele vai estar ao vivo também, ele já entra. Vamos ali então, Hugo, que avaliação você faz dessa derrota? Primeira vez que o Vila toma três gols no campeonato, primeira vez que até pelo que a gente observou aqui, os nossos comentaristas e tudo mais, o Vila foi realmente dominado pelo adversário. Como é que você avalia isso? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos, primeiro agradeço a Deus. Eu não, vamos dizer, até tomarmos o primeiro gol, nós não tínhamos essa avaliação aí dos comentaristas, eu não concordo com ela. Mas ali até então tínhamos perdido algumas boas oportunidades de gol, o jogo estava controlado e a gente num vacilo de marcação ali, os caras fazem, vamos dizer, uma tabelinha ali, entra dentro da área e faz o primeiro gol e depois logo em seguida num lance difícil, complicado, jogador de costas, bola bate na mão, tomou o segundo gol, a equipe realmente deu uma desajustada, uma desorganizada, mas eu acho que chegou no limite, né? No limite que eu digo, assim, é que agora nós temos que voltar àquela postura que a gente vinha tendo. A gente perdeu um pouco a essência nesses últimos quatro jogos do que a gente vinha fazendo que tinha dado certo. Pressão em cima do adversário, buscando um jogo com mais intensidade, mas a gente espera que contra o esporte a gente venha recuperar isso aí, porque como eu te disse, nós estamos no limite. Gente, eu aproveito para convocar o torcedor. Nós ainda terminamos dentro do G4, estamos dentro do limite, mas não precisamos muito do torcedor, porque quarta-feira é uma decisão. E é decisão mesmo. É, Hugo, é, até para depois não gerar muito murmurinho, né? O pessoal fala, ah, perdeu três, um empate, como fica a situação do Claudinho Oliveira? Vai ter aquela conversa com ele, porque o Vila voltar a vencer? Com certeza. Como eu disse, nós estamos no limite, né? Quarta-feira é uma decisão e nós precisamos voltar àquela essência que nos trouxe até aqui. Mas você garante o Claudinho e o Ney não comando? Até quarta-feira, com certeza, não tem nem o porquê, né? Vamos dizer, estamos aí há quatro jogos, situação desconfortável, tomamos três gols, mas eu estou te falando. Quarta-feira nós temos que voltar a dar uma resposta. O jogador chega ainda ou não? Talvez, chega mais um atleta. Beleza, então. Hugo Jorge Bravo, já deixando aqui rapidinho. Ele pediu para falar rapidinho, porque também já vai descer lá para o vestiário. Garantiu o Claudinho e até quarta, viu, Tiago? Cinco e trinta e quatro.